Fala Guerreiro, aqui é a professora Cintia Vélez e eu vim te trazer as últimas notícias sobre o concurso de Guarda Municipal de Sapucaia do Sul. Guarda Municipal de Sapucaia do Sul e o Grande do Sul, mas antes, se você ainda não segue o professor Hugo Dias no Instagram, segue agora, porque é por meio do Instagram que você fica sabendo das notícias sobre o seu concurso, praticamente na mesma hora que ela sai e são divulgadas. Você fica sabendo também aqui quando são lançados os vídeos no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora, ativa o sininho de notificação, dá uma olhada aqui no que a gente tem nos comentários para você, no comentário fixado. São mais de 600 vídeos produzidos aqui com muito conteúdo, vídeos de questões, lives de aulas, dicas de concurso, notícias como essa, mais de 30 mil inscritos, então não perde tempo. E se inscreve agora no nosso canal e clica aqui no nosso link que está nos comentários para entrar em contato com a nossa equipe. Temos também o nosso site www.ugodiascursos.com.br onde você encontra os cursos que nós oferecemos na nossa plataforma, que foi feita, pensada e idealizada de forma intuitiva para te ajudar aí na aprovação. Mas vamos lá. Um concurso muito aguardado e muito bom em relação à remuneração é o Guarda Municipal de Sapucaia do Sul do Rio Grande do Sul. A notícia que a gente tem é que esse concurso de Guarda Municipal de Sapucaia do Sul teve dispensa de licitação para a contratação da banca, ou seja, podemos ter esse edital aí lançado a qualquer momento, Guerreiro. Se liga nessa oportunidade. Conforme o documento em relação às vagas, a Prefeitura Municipal abre 36 vagas imediatas para a Guarda Municipal, mas a gente sabe que sempre tem aí o cadastro de reserva. Se liga nisso aqui agora em relação à remuneração. O salário Brasi vai de R$ 3.500 a R$ 5.000,00. Isso está lá no portal da transparência. Muito acima, muito acima aí do que é oferecido normalmente na iniciativa privada e do que a gente vê até dos concursos de PM de vários estados do Brasil. E ainda tem as gratificações que você vai receber. É uma oportunidade realmente de deixar esse concurso meio como muitas pessoas pensam para ser realmente um concurso para você fazer carreira. Motivos para fazer Guarda Municipal de Sapucaia do Sul do Rio Grande do Sul. Maior qualidade de vida, ascensão profissional, condições especiais de aposentadoria, possibilidade de progressão por anos de trabalho e garantia de estabilidade. O concurso terá as seguintes etapas. Prova objetiva, investigação social, prova de aptidão física, avaliação psicológica e o curso de formação. Algumas informações mais que a gente tem aqui para te trazer sobre o concurso de Guarda Municipal de Sapucaia do Sul é em relação ao status. Ele já foi confirmado. A banca Fundatec é a banca provável, né? Já que houve aí dispensa de licitação. O requisito é o nível médio, 36 vagas previstas, podendo vir mais, e a remuneração muito boa, muito boa para você mudar de vida e realmente fazer planos para a sua vida, dar entrada no carro dos seus sonhos, fazer aquela viagem dos seus sonhos entre R$3.505 mil, fora aí o que você vai receber de gratificação, hora extra e tudo mais. A idade mínima a gente tem 18 anos e a máxima 35 anos, provavelmente, tá? A gente tem aprovados aqui pelo Brasil inteiro, entre eles São Lourenço da Mata, Guarda, Gabriel, Ibsen, Matheus, temos aprovados na PM Alagoas, PM Bahia, PM Sergipe, realmente o selo HD de aprovação. E temos o curso disponível 100% online de Guarda Municipal. Tá aqui. Se você clicar no link que tá aqui abaixo nos comentários, você vai ter acesso. Esse curso, ele foi feito e precisado exatamente para o seu concurso. Fazendo investimento no seu futuro, que é adquirindo esse curso que tá aqui nos comentários, você pode estudar para a Guarda Municipal de qualquer lugar do Brasil. A partir do momento que você investe, você já tem acesso às mais diversas aulas voltadas para o seu concurso. Tem também acesso ao material do aluno 100% atualizado aí para você fazer questões, fazer revisões. Ter aí realmente o material de qualidade para não ter que ficar catando, procurando material. Mais de 200 questões disponibilizadas, cronogramas de estudo, simulados, mini simulados. Realmente a gente fez um compilado do sucesso. O nome realmente é esse, compilado do sucesso. Porque você vai ter tudo na sua mão e a única coisa que vai depender aí é realmente do seu esforço diário de estudar ali uma hora e meia, duas horas por dia, assistindo as nossas aulas e revisando pelo nosso material, fazendo exercício. Então, aqui o curso preparatório de Guarda Municipal 100% online. Clique aqui no link e adquire. Assistiu, gostou? Compra, não perde tempo. Um abraço, fiquem com Deus. Eu volto aqui sempre, seja com aula, com vídeos de notícias ou dicas. Até mais.